Está nascendo no coração dos brasileiros uma nova esperança. Esperança que significa mudança. Mudança que significa trabalho, humildade e firmeza ao mesmo tempo. E para iluminar esse novo caminho, uma grande brasileira. Uma mulher, uma lutadora, uma guerreira. Marina Silva. Também na política, contra fatos, não há argumentos. E com verdades não pode haver distorções. Você vai assistir agora a um diálogo verdadeiro entre pessoas que se respeitam e que reconhecem no outro a capacidade de trabalhar pelo povo. E que fizeram juntos muito pelo Rio Grande do Norte e pela vida de milhares de norte-riograndenses. Muitos desses projetos e obras sociais foram resultado de uma parceria respeitosa, que deu muito certo. E a vida de muita gente melhorou. Melhorar a vida das pessoas não pode ser apenas uma promessa de campanha. Tem que ser o objetivo número um de um governo popular. Que transforma compromissos em realizações. E grandes sonhos em realidade. O que você vai ver agora é o resultado de um trabalho prático de Vilma na educação. E a realização do sonho de uma família que não imaginava poder chegar tão longe. A educação é o melhor caminho para o desenvolvimento de um povo. E para a liberdade de um cidadão. O trabalho de Vilma pela educação começou na Constituinte. Depois, na Prefeitura, Vilma criou o Tributo à Criança. E levou para a escola milhares de meninos e meninas que estavam nas ruas. Vilma também dobrou o número de vagas na Rede Municipal de Ensino. Como governadora, Vilma valorizou os professores. Levou a UERN para todo o Estado. E foi parceira de Lula na criação da UFESA e na chegada dos IFRNs em muitas cidades do Estado. A violência é hoje o maior problema do Rio Grande do Norte. De Natal ao interior, a falta de segurança é total. E atinge a todos. O fato é que homens e mulheres de bem convivem com o medo e a insegurança. E a criminalidade não para de crescer. Quando a economia vai mal, quem sofre primeiro é o seu bolso. Você e sua família. Aqui no Estado, os salários e os servidores atrasam. As indústrias diminuem a produção. O comércio vende menos. E o mais grave, a geração de empregos diminui. Nenhuma economia pode andar bem sem uma boa gestão pública. Há quatro anos o Rio Grande do Norte sofre com isso. E é urgente mudar. Vilma vai levar para o Senado dois programas vitoriosos no Rio Grande do Norte. O Primeira Chance e o Jovem Empreendedor. Isso significa muito mais oportunidade de trabalho e renda para os jovens. Quando a economia vai mal, quem sofre primeiro é o seu bolso. Você e sua família. Aqui no Estado, os salários e os servidores atrasam. As indústrias diminuem a produção. O comércio vende menos. E o mais grave, a geração de empregos diminui. Nenhuma economia pode andar bem sem uma boa gestão pública. Há quatro anos o Rio Grande do Norte sofre com isso. E é urgente mudar. É muito importante você refletir que o melhor para o Brasil não é ter parlamentares muito mais comprometidos com o seu partido e o governo a que lhe serve. O melhor é ter senadores independentes, livres e compromissados prioritariamente com o Rio Grande do Norte e com você. Vilma trabalhou na conquista do VLT para a mobilidade urbana de Natal e da Grande Natal. A chegada do VLT, veículo leve sobre trilhos, que vai melhorar muito a ligação entre Ceará-Mirim, Estremóis, Natal e Parnamirim. As eleições estão chegando. E 5 de outubro é o dia certo para você demonstrar para você mesmo, para a sua família, que não vamos desistir do Brasil. E muito menos do Rio Grande do Norte. O mais importante agora é você refletir sobre quem tem mais experiência e mais competência para representar nosso Estado no Senado. E para isso, é preciso analisar quem tem mais trabalho realizado e mais apoio parlamentar para conseguir aprovar projetos que vão mudar a vida de muita gente. Projetos como o Ganha o Mundo, que é para a juventude ter mais oportunidade de estudar. Começa agora o primeiro programa do horário eleitoral deste ano. Chegou aquela hora dos candidatos se apresentarem a você, pedir licença para entrar na sua casa e contar um pouco da vida deles. E no final, pedir o seu voto. No programa de Vilma vai ser diferente. Afinal, vocês já sabem que Vilma começou sua carreira como professora. Foi presidente do Meios, secretária de Estado, deputada federal constituinte, nota 10. A primeira prefeita de Natal e a primeira governadora do Rio Grande do Norte. Então, com a palavra quem mais conhece o trabalho de Vilma. O último depoimento dessa videobiografia de Vilma é o de Eduardo Campos. Ele esteve em Natal um mês atrás e gravou seu apoio à candidatura de Vilma ao Senado. Esse também era um sonho de Eduardo Campos. Infelizmente, Eduardo Campos morreu tragicamente na semana passada. Assim que soube de sua morte, Vilma destacou a sua capacidade de luta, seus ideais, e definiu o amigo como uma página viva da história contemporânea do Brasil. O Rio Grande do Norte vive o maior desastre administrativo da sua história. Aqui, quase nada funciona. A saúde é um caos. E a insegurança pública se transformou em desespero para a população. Vilma sempre foi oposição ao atual governo. E continua na oposição. Mas na oposição, de verdade. Está nascendo no coração dos brasileiros uma nova esperança. Esperança que significa mudança. Mudança que significa trabalho, humildade e firmeza ao mesmo tempo. E para iluminar esse novo caminho, uma grande brasileira. Uma mulher. Uma lutadora. Uma guerreira. Marina Silva. O primeiro emprego a gente nunca esquece. Até porque na maioria das vezes é bem difícil de conseguir. Quem é jovem sabe disso. A gente não consegue emprego porque não tem experiência. E ninguém pode ter experiência se não ainda teve o primeiro emprego. Mas para resolver isso e garantir uma oportunidade, Vilma criou o Primeira Chance. E garantiu o primeiro emprego de muita gente. Nos sete anos do governo Vilma, 10.500 jovens tiveram sua primeira oportunidade de emprego apenas com o Primeira Chance. Que junto aos outros programas de Vilma, como Pro Jovem Trabalhador, Pro Jovem Urbano, Jovem Empreendedor e Aprendiz Cidadão, beneficiaram um total de mais de 60 mil jovens em todo o Estado.